Oi gente, bem-vindos mais uma vez aqui no canal, estamos aqui para mais um vídeo E como diz aí no título, vocês já sabem o que se trata, que é o quê? Isso mesmo gente, vlog da viagem Gente, eu tô aqui Eu tô aqui com meu irmão, tá? Ele tá me levando pro terminal de ônibus, tá? Porque eu sou o YouTube classe C, tá? Não é avião, não, é ônibus mesmo E minha filha tá ali na frente E eu vou tentar gravar pra vocês, tá? Estamos aqui, vocês estão vendo, né? Os carros passando aqui, ó Meu irmão tá ali na frente dirigindo E esses balanços todos é um quebra-mola Porque, né? Vocês sabem, né? Eu moro num lugar chique E aí, estão curiosos pra ver a viagem? Vem comigo! Gente, esse aqui é meu irmão Olha, vamos preparar um vídeo maneiro aí Na moral, com esse canal aí Eu sou bom e o cabelo ajuda Gente, é o sangue, né? Então imagina como é que vai sair esse vídeo de nós dois juntos Bater mil caro ligeiro Sem pressa Se Deus quiser Então, gente, ó Acabei de chegar aqui no Terminal Rodoviário Vou mostrar pra vocês, ó Só que o nosso ônibus ainda não chegou, ó Entendeu? Tentei achar uma iluminação aqui pra poder gravar pra vocês Nem sei se tá muito barulho Mas estamos aqui, ó 8h40 da noite, tá? Sexta-feira E tô esperando um ônibus Eu e um pessoal que vai junto comigo também conhecido Tô de óculos, senão eu não enxergo, tá? Daqui a pouco eu volto pra falar com vocês Gente, estamos aqui numa parada São que horas, né? 1h28 1h28 da madrugada Depois eu vou contar pra vocês o que aconteceu a respeito do ônibus Que, cara, eu tô me sentindo uma palhaça, de verdade Mas, enfim, vamos lá Vou pagar aqui uns lanchinhos que eu comprei, ó Pizza, mostra aí mesmo Pizza Então, gente Deixa eu falar com vocês É... Eu cheguei lá, né? Fiquei falando que o... O ônibus, a gente ia guardar o ônibus e tal Esperando, gente Sabe por quê? Porque as minhas passagens eu comprei num aplicativo Bus Não sei se vocês conhecem Esse aplicativo aqui, ó Então, a gente tava esperando esse ônibus aqui, ó Tá aparecendo pra vocês Só que O que que acontece? Quando você compra passagem pelo aplicativo, gente É... É por ordem de chegada Não tem assentos marcados, entendeu? Então, a gente tava esperando o quê? O ônibus rosa, que é do aplicativo Bus E a gente tá lá aguardando, ó Gente, o ônibus já tava lá parado um tempão E olha o ônibus que estava parado Esse aqui Ó Tá vendo? Esse é o ônibus Nada a ver com o ônibus rosa que a gente tá desesperando, gente Tô me sentindo o quê? Uma palhaça Fomos os últimos a entrar É... Todo mundo pegou banco no corredor e banco separado Nada junto, entendeu? Ai, ai Isso que dá Então, gente Já chegamos Eu já tô no Uber Já tô no Uber aqui com a minha filha Olha pra cá, abençoada Dá um oi pro canal É... São 6h31 Estamos indo lá pro hotel Não vamos fazer o check-in ainda Mas vamos guardar as bagagens lá Porque lá tem depósito de bagagem Eu queria mostrar pra vocês o ônibus Só que não deu tempo, gente Porque ele deixou a gente aqui E ia deixar um pessoal em outro lugar Então não deu pra mostrar pra vocês qual foi o ônibus Porque eu tava esperando o ônibus rosa, né? Mas enfim Estou na ilusão até agora Inconformada Porque eu não pude tirar uma foto com o ônibus da Barbie Mas... Estou indo lá pro hotel Então quando chegar eu mostro pra vocês, tá bom? Gente, chegamos aqui no hotel O Cannes Palace Hotel E vamos fazer o check-in agora, eu acho Vamos fazer o check-in até antes, gente Que era pra fazer 2 horas E eu ia guardar só a mala Mas eu acho que vai fazer o check-in logo agora Então seja o que Deus quiser Ó, gente, eu tô aqui na recepção Vou dar um 360 pra vocês Ó Esses aqui são meus vizinhos também Raquel, Mari, Naita Dá um oi pro canal, gente E a minha filha, gente Que paga de vergonhosa Estamos aqui aguardando o check-in Pra ir tomar café, né? Então, gente Ó, chegamos aqui Ó, o elevador Sexto andar, tá? Vou mostrar aqui o quarto pra vocês Olha essa vista, gente Vou mostrar pra vocês a vista Olha isso, gente Essa é a janela do corredor do hotel Agora eu vou mostrar pra vocês Ó O hotel Vou ficar num quarto Seis cento e um Intrusa Então, gente Olha isso aqui Um espelho maravilhoso Olha isso Deixa eu mostrar meu Meu booze look pra vocês Porque é um booze look, né, gatas? Já que eu vim de busão Ó Esse foi o lookinho E o lookinho da Magrela Minha bolsa maravilhosa da Shein O que vocês acharam? Olha A blusa da Shein E a minha calça da Closet da K E meu sapatinho da Beira Rio Que eu comprei no site da Zatinho Então, gente, ó O quarto A cama de casal gigante Aqui é o banheiro? É o banheiro Deixa eu mostrar pra vocês o banheiro Gente, olha o tamanho do banheiro Olha isso O box Ó Tchau, tchau Uma criança assim Periquetando ali Entendeu? E Tem uma geladeira aqui vazia E eu acho que aqui é o armário, né? O armário, gente Ó Vou arrumar minhas coisas todinha aqui O quarto O quarto é pequeno, né, gente? Mas Não paguei caro também Eu não ia Né? Não paguei caro Paguei barato Deixa eu ver Gente, vamos lá tomar café, tá? Ó Gente, cheguei pra tomar o café aqui, né? Bom dia, bom dia Bom dia Tomar café, gente, ó Eu passei Vamos pro cafézinho Ó Café, gente Vou passar bem rápido aqui pra vocês, tá? Só pra vocês terem uma ideazinha Isso aqui é o que, gente? Ah, pra fazer pão na chapa Quem gosta de pão na chapa? O que que foi, Mi? Ovo mexido Meu café, por enquanto, vai ser isso, gente Café preto Frutinha Pãozinho com queijo e presunto Então, bora Então, gente Esse foi o vídeo Foi o meu vlog da minha viagem, tá? Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, por favor Clique em gostei Comenta Compartilha Ajuda esse canal a crescer, tá? Estamos rumo a 700 inscritos Então, é isso Fique com Deus E até a próxima Beijo Tchau Fui